Mas gente, vamos com a Maica que tá direto gravando o Soul Chef lá na Escola Menu de Gastronomia. Vamos falar com ela? Oi, Katia Pego! Boa tarde a todo mundo que está acompanhando o Vitrine Revista. Mais um dia de Vitrine Revista pra você, mais um dia de Soul Chef pra mim. Mas ó, hoje eu não tô passando aqui pra falar do Soul Chef, mostrar bastidores, não. Eu tô aqui porque hoje é o seu aniversário, né? Eu não poderia deixar essa data passar em branco sem passar por aqui pra te desejar as melhores energias desse novo ciclo. Muita prosperidade em todas as áreas da sua vida. Admiro a mulher, a profissional que você é. Uma grande parceira do Vitrine, uma grande parceira minha. Eu só tenho a agradecer e desejar tudo de melhor pra você nesse dia. Eu sei que você estaria de folga hoje, mas como você assumiu um compromisso com a gente, tá aí fazendo o seu papel. E ó, não é só eu que quero desejar feliz aniversário pra você não. Tem uma galera aqui, o pessoal que tá nos bastidores, cinegrafistas. E os nossos chefes jurados, ó. Parabéns, Deus te abençoe. Feliz aniversário. Bom cumpleado, né? Feliz aniversário, Deus te abençoe, Kátia. É isso aí, que você receba toda essa energia que nós estamos aqui enviando pra você. E aproveite se bolo gostou. Laís, felicidade, preparou pra comemorar o seu aniversário, tá bom? Aproveite, sua linda. Um beijo, feliz aniversário. Tchau. Ai, que lindo. Obrigada, obrigada, obrigada. Gente, ai, que coisa mais linda. Imagina, você tá aprontando. Eu te dei parabéns antes pra você não desconfiar. Ai, gente, que lindo. Muito obrigada. Muito obrigada. E com carinho. Vamos voltar aqui, ó. Ai, meu Deus do céu, tô com pressa e com emoção. Ó, mas já tá praticamente pronto. A produção já falou que eu tenho um minuto e meio. Ah, mas um minuto é o suficiente. Ai, obrigada, Laís. Obrigada mesmo. Tá pração, gente. Obrigada a todos vocês.